Vamos começar agora os impostores Muito bem senhoras e senhores, meu amigo Naldo que está aqui, minha amiga Ludmilla Eles vão tentar descobrir quem está mentindo e quem está falando a verdade aqui no palco do Legendários E o melhor, se eles acertarem e descobrirem quem são os impostores Me deram um filho aqui meu, me deram um filho Oh papai, achou papai, que alegria Não está mais pretinho Ele não pode ver um colo que ele senta É uma criança feliz e serelepe É o seguinte, se eles acertarem, se eles descobrirem quem está mentindo e quem está falando a verdade Alguém da plateia vai levar 200 reais Juliana, Blade, Mionzinho, preste atenção Porque esse impostores, ele é um pouco diferente, ele é especial Vocês vão participar também Ah, como assim? É verdade Mostra lá fora A gente já tem armado o castigo do Hulk Um dia de Hulk, finalmente Hulk Hoje você está livre de qualquer castigo Hoje o resto do elenco vai ter que enfrentar o que você passa todo dia, né? Todo dia Temos quatro baldes lá fora Balde? Baldes Um balde está cheio de tinta verde Para vocês terem a experiência de como é ser o Hulk por um dia Esse bichinho que todo mundo adora Afinal de contas, quem não gostaria de ser o Hulk? Todo mundo gosta dele, todo mundo quer ser ele É fácil de levar no carro, cabe na bolsa, alimenta três vezes por dia, bota para fazer xixi e ele vive feliz É verdade Eu quero ser a Zuzu, não quero ser ele Vai ser o Hulk hoje Eu vou explicar como é que vai ser isso Eu vou explicar como é que vai ser daqui a pouco Porque antes Temos aqui três Henriques Está escrito na placa que ele é um jogador de basquete Mas será que é um jogador de basquete comum? Não É um jogador de basquete muito louco que faz esse tipo de coisa aqui, ó Um dos Henriques que estão aqui no palco faz parte do time Ginas Loucos Eles fazem basquete acrobático, é uma loucura É isso que vocês estão vendo aí na tela agora Vocês estão vendo aí da NBA, os mascotes da NBA fazendo as enterradas malucas, não só da NBA E é impressionante o que esses caras fazem Eu sou muito fã Fala aí, Naldo Você também conhece, né? Vixe, faz muito, né? Muito, no intervalo de jogo É uma loucura o que os caras fazem Muito bem, um desses três aqui Faz esse tipo de coisa Esse basquete maluco Faz parte do grupo chamado Ginas Loucos Agora é o seguinte Eu entendo um pouquinho de basquete Naldo entende também, né? Entende um pouquinho, né? Pouquinho Pouquinho, né? A gente gosta, né? Quem segue ele no Instagram vê que, pô, antes do show ele está jogando Depois do show ele está jogando Pouso o avião ele está jogando Antes do pior avião ele está jogando Agora é o seguinte Apesar de você entender do assunto, meu irmão Eu vou convocar um cara que entende um pouco mais Na verdade ele é um cara que entende muito mais que qualquer um aqui Esse é especialista Não, ele não é especialista Ele é o especialista Ele é o basquete brasileiro em pessoa Participou de cinco Olimpíadas Tem tudo quanto é recorde Maior cestinha dos Jogos Olímpicos Maior cestinha de campeonatos mundiais Pela seleção brasileira Ele é o maior cestinha de todos os tempos E ponto final Uma pessoa que ensinou pra todos nós Que teu dom é só o começo Porque pra ser o melhor Tem que treinar mais que todo mundo O tempo todo Faça chuva ou faça sol Uma honra pra mim Receber no palco do Legendários Um dos caras que eu sou muito fã aqui Um dos caras que mais me inspiraram na minha vida A lenda do basquete Oscar Schmidt Uma salva de palmas Esse é o cara Oscar, seja bem-vindo Boa, demais Eu falei Eu vi ele ali atrás Eu não acredito, gente Eu joguei basquete a minha vida inteira E a gente sempre teve esse cara aqui como Maior inspiração Não só eu Como todo mundo que joga basquete no Brasil Então uma honra ter você aqui Obrigado, meu Mas eu tava vendo aqui As pessoas ganham a vida De um jeito incrível, né E variado, né Quando você acha que ele já viu tudo Aparece um cara verde daquele lá E ganhando a vida Oscar, seja bem-vindo Vou pedir pra você ficar com o Naldo E com a Ludmilla Pra gente jogar Os Impostores Ficou nervoso com os caras aqui, gente Canta ele Muito nervoso Oscar Você conhece o basquete acrobático? Sim Que é aquele que os mascotes fazem nos intervalos do jogo Sim, sim, conheço Um desses caras aqui Pratica esse tipo de basquete Você vê que a gente já tem a tabela armada aqui Com um... Como chama isso, Juliana? Pula-pula Um pula-pula Exato Um pula-pula aqui embaixo Que é pros caras fazerem um negócio acontecer, hein Eu vou fazer perguntas Pros três Henriques Um vai falar a verdade Dois vão mentir E vocês vão ter que descobrir quem tá falando a verdade Certo? Então vamos lá Muito bem Henrique, número um Como é que você começou a fazer esses números? Eu era muito fã do Globetrotters E comecei a praticar por conta disso Ele disse que era muito fã dos Globetrotters E começou a praticar por causa disso Muito bem Henrique, número dois Será que o número um falou a verdade? Será? A gente vai ver daqui a pouco Se alguém não passou esse texto aí pra ele falar Já é um bom começo, né? Eu acho que tá na cara quem joga basquete É Já sei Você já sabe? Certeza Só pela postura? Só pela postura Eita! É isso que eu gosto Sim, sim Como que faz? Mas tá certo ou não Henrique, número dois Como é que você começou a fazer esse tipo de número? Meu professor da faculdade fazia E eu quis fazer também Professor da faculdade fazia E quis fazer também Muito bem Essa é a resposta do Henrique, número dois Henrique, número três Como é que você começou a fazer esses números? Eu fazia ginástica olímpica E fui convidado por um olheiro Fazia ginástica olímpica O caminho inverso E aí foi convidado por um olheiro Que chamou ele pra fazer isso com bola de basquete Muito bem Vamos pra segunda pergunta Você já tem alguma ideia? O Oscar falou que já sabe Você acha que é quem, Oscar? Eu tenho o primeiro lá Acho que é o primeiro Nossa Certeza Pela postura dele Pela resposta dele É, é isso que eu falei, né? A resposta do Globetrotter Falou do Globetrotter, meu irmão Isso aí, falou do Globetrotter Ele deve saber que os Globetrotter São uma equipe de exibição De exibição Que faz esse tipo de basquete Qualquer time forte que jogar contra eles ganha É verdade Você sabe ou não, moleque? Sabe, né? É Já tá rindo, é ele mesmo Ele não pode falar mais Deixa ele pra cá Ele não pode ir Ele não pode falar Nenhuma dica linda Que a produção passou Muito bem, Henrique, número um Quantas horas você treina por dia? Quatro horas por dia Quatro horas por dia Oscar, você treinava quantas horas por dia? Muitos anos treinando oito horas por dia Oito horas por dia? Eu sou produto de treino Quem fala que eu tinha dor? Mentira Eu ficava lá arremessando tanto Que eu acabei acertando Ele acertou bastante, né? É treino Mas assim, é duas vezes Dois períodos? Dois períodos Só que eu chegava uma hora antes E embora uma hora depois Quer dizer, de oito a nove horas por dia Muitos anos da minha vida Pra não dizer toda a vida É, essa história é impressionante A gente sempre ouviu isso O primeiro a chegar E o último a ir embora Sem dúvida Mesmo já sendo o melhor É, esse é o exemplo Henrique, número dois Pode aplaudir É Tem que aplaudir Quantas horas você treina por dia? Duas horas por dia Duas horas por dia Henrique, número três Quantas horas você treina por dia? Cinco horas Cinco horas, ok Cada um deu a sua resposta Naldo, você tem alguma ideia? Eu vou na do mestre, né? Número um também Eu vou na do mestre E pela resposta dele Por isso eu até brinquei Falei, pô, se ninguém falou Ele falou algo de quem tem De quem conhece, né? De quem tá por dentro do basquete É, você tem que avaliar Não só o que ele falou Mas como ele falou Porque ele pode estar mentindo A questão do treino É, pode ser também Esse é o jogo dos impostores Mas eu acho que a resposta dele Em relação aos outros dois Foi a mais convincente As outras estavam Muito melhor a resposta dele Tá certo Um tá falando a verdade Dois estão mentindo Ô Henrique, número um Você participou de um grupo Que bateu o recorde brasileiro De enterradas com acrobacia Quantas enterradas foram? Quarenta e duas com salto mortais Quarenta e duas enterradas Com salto mortal na sequência É ele Na sequência, hein? Henrique, número dois Você participou de um grupo Que bateu o recorde brasileiro De enterradas acrobáticas Quantas foram? Trinta Trinta enterradas de mortais Aí, Rabelui Trinta enterradas Ele nem sabe mentir Com mortais Ele não sabe nem responder Ele nem olha pra nós Já caguei nada, né? Eita Vamos lá Henrique, número três Você participou de um grupo Que bateu o recorde brasileiro De enterradas acrobáticas Foram quantas enterradas? Vinte e quatro enterradas Vinte e quatro Quarenta Número um Trinta, né? Número dois E vinte e três Fala, Fala, Oscar Você viu como ele respondeu a primeira, né? O primeiro? Quarenta e duas com um adjetivo Ele já foi direto Com um adjetivo Bom, eu não posso falar nada Eu estou só Eu só apresento uma Oi Ludmilla, você tem alguma ideia? Cara, eu tô achando que tá os três mentindo Boa Os três estão mentindo, né? É, que homem Você primeiro escolheu um, né? Vai fazer a enterrada Muito bem Eu acho que eu não Eu fiz as três perguntas Um falou a verdade o tempo inteiro E dois mentiram o tempo inteiro Agora vocês têm que chegar à conclusão Qual tá falando a verdade? Quem é o verdadeiro jogador de basquete acrobático? O Henrique I Henrique I Estou na 2K Estou na 2K, Henrique I Henrique I Pode virar sua placa Muito bem Está escolhido Você foi o escolhido Ok, então Vamos pegar aqui, ó O número 3 Henrique, número 3 Ninguém botou fé em você Ninguém falou nada de você É o seguinte Você vai lá agora Caso você seja o Henrique verdadeiro E eu quero que você dê uma enterrada Acrobática Que vai fazer todo mundo ficar de queixo caído Se você for o verdadeiro Se você for o impostor Olha o que te espera ali do lado, ó Mexendo o mamar e tudo, ó Tá vendo? O Blade pega os impostores E tira do palco do Legendários Deixa sua placa com o Mionzinho Pega a bola Henrique, número 3 Pega a bola Henrique, número 3 Já bateu essa bola É bem errado, hein Ó o Oscar Peraí um minuto, Henrique Peraí, peraí Quase que a bola sai da mão dele Ele bateu uma bola Aqui com o Oscar Bateu uma bola Já sei que não é ele Já deu risada Ó Pra você aí de casa Ter uma ideia Do que o Henrique verdadeiro faz Mostra o vídeo aí, Cezinha Isso, obviamente, não são eles São exemplos Vocês estão vendo aí Os mascotes da NBA Eles usam o trampolim Ou como a Juliana chamou De pula-pula Pula-pula Pra fazer umas enterradas malucas Henrique, número 3 Se você for o verdadeiro Vai lá e arrebenta E ele é o mais alto, né? E ele não tem intimidade Ué Ah, tira ele daqui, Blade Ele aí postou Ele é canjica demais Ainda usou o nosso Pula-pula Sem nem saber o que fazer Traz ele pra cá, Blade Olha aqui, ó, seu Henrique Antes de ir embora Olha naquela câmera ali Mandando um abraço pro Beto Costa Um abraço aí, Beto Costa Aê, Beto Tá vendo o que você traz aqui Só os canjica, Beto Muito bem, senhoras e senhores Temos aqui o Henrique Número 1 e o Número 2 O Número 1 foi escolhido Pelos nossos convidados Ninguém botou fé no Número 2 Ok A gente vai tirar a prova agora Qual é o verdadeiro Antes eu só quero lembrar Que lá fora já tá armado O castigo do dia do Hulk Alguém aqui desse elenco hoje Vai sentir na pele O que essa criatura magra Sente todos os dias É uma tristeza, gente Pra quê? Ele se pinta E vai lá no estacionamento Ficar secando ao sol As pessoas passam Se assustam Tiram fotos Tratam um pouquinho Como um bichinho estranho Mas ele é doce Ele é bem bonzinho Trabalha no braz E ele se pinta de verde Todo dia, gente Você tá rindo do que, Juju? Pode ser você Daqui a pouco eu vou explicar como Não Tá bom, eu vou falar É o seguinte A gente tem a cesta lá Você, o Mionzinho E o Blade Vão arremessar a bola Se vocês errarem Vocês vão pro balde Se vocês acertarem Vocês estão lindos Quantas chances? Uma chance Que absurdo E aí é de três pontos, tá? Só pra avisar É de três pontos E o Oscar tá aqui Não vai deixar ninguém Vim com firula E querer roubar, não Tá bom? Você também, né? Você vem com isso, Juliana Porque você também é do elenco O Mionzinho também acha Eu sou apresentador É diferente Você também faz parte É da família Por que você fica me tirando sempre? Porque você tem medo das coisas Porque daí agora eu tenho que aceitar Que as pessoas ficam me olhando assim Ah, você não vai Por que você fala que você joga basquete? Porque toda vez você fala isso Tá bom Você também é basqueteiro? Eu vou acertar, então Eu vou participar, então Quero ver Quero ver Eu só quero ver Por que eu fui falar isso? E se eu errar? E se eu errar, hein, Oscar? Se eu errar, você vai pro balde Eu vou pro balde Eu vou virar o Hulk madele, gente Logo na frente do Oscar Qual é o verdadeiro Henrique? Qual é o Henrique que joga basquete acrobático? É isso aí, ó É o basquete louco Que as pessoas pula lá no alto Cai no chão, se estabaca Mas enterra a bola E vale dois Ó que loucura É muito louco Um deles faz esse tipo de coisa Nós temos aqui jogando os impostores hoje O maior jogador de basquete do mundo Oscar Schmidt Meu amigo, meu parceiro Naldo BN Emicilo de Mila Minha amiga linda, deslumbrante E o Hulk Magrela Que está ali feliz Por nunca ver Ô, bichinho Ele tá adorando Nunca vi você tão feliz Tá feliz, né? Ah! Por quê? Olha que grito Ah! É verdade Eu e eles, né? Ah! Ele está feliz porque Blade, Miozinho e Juju Estão correndo o risco De sentirem na pele o que é Seu Hulk Magrela Por um dia Olha bem Eu vou explicar pra vocês A gente tem uma estrutura lá fora Com quatro baldes Um desses baldes Tem tinta verde E os outros três Tem papel picado É A primeira parte desse desafio Vai ser feita aqui no palco Logo depois dos impostores Onde todos vão arremessar uma bola de três pontos Quem acertar tá livre Mas quem errar tem que escolher um balde E aí pode escolher o balde que tem tinta verde E aí o Hulk vai ficar feliz, né? Ah! Você quer a Juju? Ah! O meuzinho? Ah! O Blade? Ah! Ele quer o Blade Eu senti que ele quer o Blade Eu senti que ele quer você, Blade Vai ser chocolate com menta É verdade Tá magoado com você Chocolate com menta Segura Oscar, Naldo e Ludmilla Escolheram o Henrique número um Acharam que o número um respondeu com firmeza É O Oscar gostou da postura dele Se for o número dois O mundo cai em mim O mundo cai em você Nossa Então vamos ver o número dois Vamos ver se é o senhor, não é? Vamos ver Vamos ver o número dois Henrique, número dois Dê sua placa pro meuzinho É o seguinte, você vai lá Se for você Eu quero que você faça uma enterrada muito da louca Levanta essa grua aí Senão vai ter cabeça na grua Preparado? Preparado Então se é você, faz Senão o Blade vai te tirar daqui Vai com tudo Ai, 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 ai E ele foi, hein? O quê? O quê? Eu não acredito Caraca Como assim? O que aconteceu? O cara é fera mesmo Até eu fiquei de cara Magrinho desse jeito Fera, fera Você viu? Nossa senhora O mundo caiu aqui Caiu Você esperava essa? Não, caiu em cima de mim também Eu senti até um pedaço de lua aqui O que é isso? Deu as pessoas Para barrer, pera aí As pessoas voando aqui Quem olha isso Não sei o que é o Henrique Ele não quer falar comigo Ele quer começar o bagulho Então vai Faz aí um negócio, mano Esse é o Henrique de 26 anos Nascido em Dourados Ai, que medo Ele tem um em 84 Pesa 65 quilos É da família do Hulk Magrão Ele é magrelinho Olha os caras, rapaz Começou a treinar E se apresentar com o grupo Em 2006 Quando entrou na faculdade Olha esse aqui Realmente Ele falou a verdade Um dos professores da escola Que ele estudava Nos anos 2000 Era integrante Do Chinas Loucos Gente, que perigo O professor fazia apresentações na escola E isso despertou o interesse do Henrique Já se apresentaram em cidades De 10 estados diferentes De norte a sul do Brasil Chinas Loucos Aqui no Legendários Vem cá, junta aqui todo mundo Vem aqui Vem aqui, vem aqui, vem aqui E aí, meu velho Seja bem-vindo Aqui no Legendários Vem todos aqui Oscar Por essas ele esperava, né? Cara, mas eu Devo dizer que eu falei Jogador de basquete Exato, isso que eu ia te falar Isso aí não é basquete Eu ia te falar agora Vem cá Vocês Se é pra entrar na quadra E jogar um basquete Vocês mandam bem? Não Tá vendo? É exatamente o que os caras falaram Eles não jogam basquete Que nem o Globetrotters É o basquete de De apresentação É só brincadeira Acrobático, né? É, uma apresentação acrobática Com enterrada de basquetebol Misturando os dois Sai esse show legal, hein? Valeu, obrigado, meu velho Você enganou todo mundo, hein? Você é bom demais Primo do Hulk Magrelo Valeu, palmas pro Chinas Loucos Oscar Uma coisa que Que me chamou muita atenção É Todo mundo conhece o Kobe Bryant Um dos maiores jogadores Da NBA Do mundo E quando o cara veio aqui Ele foi atrás de você Queria tirar uma foto contigo Qual que É uma coisa de fã Isso que eu quero saber Qual é essa sensação, cara? O Kobe me viu Bater no pai dele Dez anos Lá na Itália Jogando na Itália Toda a vida Entra lá e ganhava do pai dele Ele tem que ser fã De alguém, né? Ele cresceu me vendo jogar Batendo no pai Aí tem que... Exatamente Essa é a postura do campeão Palmas pros caras de mim Ah... Ah... Ah...